Na busca pelo conforto em ampla dimensão e de volta às origens, o homem abraça a natureza, buscando tons neutros e texturas que remetam a pedras originais com a beleza dos simples e com elas trazendo o conforto 360 graus do ambiente. Cada vez mais sofisticadas, as texturas substituem superfícies planas e lisas, dando a forte sensação de que estamos vivendo em ambientes integrados à natureza. Assim, a casa continua cada vez mais viva e menos estática, nos proporcionando sensações e experiências que despertam emoções que remetem cada vez mais às origens. A Dami trouxe para revestir 2024 novidades e tecnologias nos porcelanatos que remetem às experiências que moldaram nossa identidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto